Imagina eu jogar Hot League só com um simples toque na bola, faz isso? Bom, é isso que você vai ver nesse vídeo. Eu desafio esses dois youtubers, onde eu dividi as partidas em médio, forte e super forte. Porque basicamente a cada segunda de vídeo, mais forte vai ficando essa bola. Bora, vem! A banha tá rápida. Oxi, pera, mas já tá? Já, já, já tá, mano. Ah, tá, entendi. Nossa, aí é foda, mano. Então, a cada hit ela fica mais rápida, tá ligado? Bora! Bora, posso entrar? Pode, vamos, 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 vamos. Mas vamos lá. Sem fatores externos aí, dois, você sabe o quê? Você não consegue ganhar de meio esse modo. Mas aqui eu vou ganhar. Tá, tem a bola. Cara, do Boomer Mode é o meu modo de jogo. Putz, é que pariu, eu esqueci disso, é verdade, né? Você vai jogar logo contra mim esse modo? Caralho, meu time. Pô, calma aí, que esse aqui é diferente, né, mano? Não, mas eu tô ligado nos bounces. Oxi, no geral, eu tô acima mesmo. Tem que fazer. Já, vai tomar o gol aqui o primeiro. Nasce, mano. Não, que merda, eu tentei te bampar. Eu sabia que você tava atrás de mim. Se liga, se liga, se liga. Eu hintei, eu hintei. Não, 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 não. Vou te matar, vou te matar. Ah, nem fome, nem fome, nem fome. Você acertou isso. Toma. Ah, que isso. Mano, se tivesse mais forte ali... Teve sorte, tá, que a gente jogou pouco ainda. Caralho, é muito forte, mano. Aqui é igual... Calma, calma, segurou. Você não vai vir? Você não vier, vai tomar. Eu não vou tomar nem a pau. Então tomou. Eu falei. Pra não dar, é muito forte, viado. Mano, quantos quilômetros? Caralho. Peraí, a bola, eu faço o gol, ela continua na velocidade? É, não. Tipo assim, saiu o gol, ela já restarta a velocidade de novo. Ah, tá certo. Ah, mais fácil daí, né? Pra cá. Hum, aí jogou mal pra cá. Aí, cadê a habilidade do Rocket League que falou que tem? Não, eu esqueci o fator que a bola fica mais rápida, tá ligado? Acho que você esqueceu o fator habilidade. Ah, tá certo. Esse que copa você não pegou ainda, não, gente. Ah, vai tomar no cu. Esse aqui é o ult, tá ligado, do meu boneco. E o pior é que é mesmo, né? É a tua ult, sim. Tem a ult do teto também, não tem? Tem, a do seringiano. Só que não é tão OP igual essa aqui. Essa aqui é a principal. Esse aqui é a maior... Oh, oh, oh. Quer acertar? Caralho! Mano... Não, papo reto, ia ser o gol mais bonito que tu fez aí na vida. Oi, tá podendo tocar na bola? Tá podendo brincar também? Obrigado. Oi, cuidado, hein. O que foi isso? Não, não. A gente errou três vezes a bola e fez um pinch ainda, velho. Nossa, que gol horrível, hein? Um golaço. Meu Deus do céu. Mano, 190km, que é essa... Aí fuziu, mano. Mano, se a gente tentasse fazer isso propositalmente, não conseguia. Olha lá. Aham. Análio. Olha lá. Tá, o bagulho é fazer gol rápido, né? Que vai ficar incontrolável daí. É, quanto mais toque na bola tem, mais bizarramente forte ela fica, velho. Olha, já tá ficando bizarro. O que eu tô sentindo é que, assim, a velocidade do carro não importa. Não. Não importa. Não importa. Olha, o cara é muito cirúrgico na sua análise. É, lógico, lógico. Não, o cara sabe demais do Hot League. E eu tava jogando. Eu vou fazer mais um gol aqui. Ai, não vou. Vou sim, mano. Meu Deus. Caralho. Eu ganhei em save. Esse bagulho ia entrar. Não dá pra dominar a bola, velho. Poxa, tomei, filho. Não, só tô carregando a força dela. Foi proposital, foi proposital. Aqui, ó. Nossa, foi muito bom esse chute, velho. Não dá. É impossível defender, mano. Mano, vai muito forte. É impossível defender se sou eu chutando, né? Esse aqui é o ponto, mano. Olha aí, mano. Não, mas isso aí dava pra pegar, pô. 110? Ah, é que vai ter uma atrasa, mano. Isso que diminuiu, mano. Vai ter que dar um 180, desculpa. Nossa, aqui, cê mamou, tá? Ah, a bola vai forte, é verdade, mano. Não é porque ela me ajudou, velho. Mano, você viu que agora eu tô equipado de McQueen, cara? Eu vi, cara. Tá trajado, pior. Mano, acabou o rush. Ai, mano. Aqui tu tomou pra caralho. Aqui tu tomou pra caralho. Eu bombei, eu bombei, tá de boa. Não! Meu Deus, mano. Que coisa é isso, mano? Aqui você tomou, pô. Mano, não tava um ângulo tão fácil assim. Ô, louco, não tava tão fácil assim. Aham, e esse kickoff aqui, ó. Esse aqui? Nossa senhora! Toma aqui, então. Nossa, eu te relâmpago marquinhos, mano. Agora que eu vi. É, filho. Você viu que agora eu sou o cateau, mano? Fargo... Ah, eu me mudou de foto, né? Foi mal que eu tô comendo. Mas eu te mudou de foto, né? Fodei, mano. Agora eu relâmpago marquinhas, cara. Ah, é por isso que... Ah, faz tudo sentido, agora. Agora o cara similou. Mano, uma coisa que eu não te expliquei, velho. Eu esqueci de te explicar. Vou te explicar agora, assim, né? É uma melhor de três e tá valendo sem pila, tá? Tá valendo sem pila. Ô, você falou do dinheiro já logo. Abriu os olhos, né? Abriu os olhos já. Olha, pudeu, mano. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Eu tô dominando a bola, velho. Tô dominando o mapa inteiro aqui, ó. Mandei pra lá, você não vai pegar. Ô, louco. Nossa, que cão, velho. Caralho. Eu não consigo fazer nada pra dar um soft touch, velho. Nada. Tomou. Nossa, viado. Nossa, mano. Cagou. Eu vi. Tô vendo o side wall no bagulho. Se empugou, agora tomou. Não tem como defender isso, velho. Literalmente não tem como. Nada, mano. Ah, vai ficar de torturinha? Errou? Hum, se fodeu. Se fodeu. Calma, calma, calma. Nooo. Chuta a velocidade. 320. Ó, ganhou. Nossa, erramos feio, filho. Não, tu quase acertou, pô. Quarenta diferenças, teu chute. Ei, dois, você tá muito... Ó, tá juvena, mano. Tá muito juvenil. Aham. E você também, mano. Foi pro gol? Foi, mas aí nem valeu. Eu tava comendo, mano. Então, não, então te dou fair play, te dou fair play aqui no kickoff. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não, não, não. Pode fazer aí, mano. Pode fazer aí, pode fazer. Não precisa, não precisa. Não, pode fazer aí, mano. Pode fazer... Ô, louco. Ah, vai tomar no cu. Você tá... Mas esse chutezinho de merda. Que merda. Nem foi pra chutar. Eu tenho que dominar a bola, tipo... Dar um segundo toque depois. Só que é o acaso, né? O jogador que é bom e, tipo, faz gol e nem sabe como. Nooo, no cantinho. Pô, é o mesmo ângulo que tava a última vez, cara. Olha aí, ó. Não é ângulo fácil, analisa, analisa. Não, pior. Não, aí tá mais fácil. Antes tava mais difícil, admite. Não, viado. Antes você tava dentro do gol, cara. Não, 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 mano. O editor bota o replay. Tava difícil, velho. Tava difícil. Bota o replay, editor. Aí não vai botar, né? Acho que não. Eu nunca boto quando eu falo isso, velho. Quer ver um... Mano, quer ver um... Um bagulho da hora? Gostei. Curti, mano. Continue, velho. Continue assim que tá bom. Ah, agora eu fiquei triste, velho. Eu achei que a bola ia mais rápido. Ah, inclusive, eu não falei. Ela vai pegar mais velocidade por cada toque, tá ligado? Por enquanto, ela ainda é meio lentinha comparado ao que pode ficar. Que lentidão é essa, hein? Calma, domina pro lado aqui. Mantém a bola no ataque. Ih, tu foi. Fudeu. Errou. Não acerto o dunk porque eu tô aqui. Tem. Mano, eu sou muito rápido. Não tem condição. Não tem condição, filho. Não tem, não tem. Você acabou de matar lentinha ali, velho. O cara achando que eu não ia prever o Double Type. Porra. Mano, é que a bola, ela começa lenta e tu não vai acostumando com a velocidade que ela vai pegando, velho. É, não tem como acostumar nunca porque o tempo inteiro muda a velocidade. É. Caralho. Mano, a primeira já foi. Tá ligado que tá valendo 100 é uma melhor de três, né? Ah, aí você me avisa agora. Não, essa bola tá muito rápida pra dominar, né? Tem que chutar direto. Aqui, ó, toma. Ah, se fosse dali ia ser pica, tá? Ó, mas entendeu? Tipo, passou uns 5 hits ali, a gente não consegue mais dominar. Tem que estar pro gol direto. Qualquer hit. Mano, do primeiro hit já não dá mais pra dominar. Só se tu jogando um jogo diferente, velho. Errou. Mais um, mais um. Vai pegar o rebote errado. Vai pegar o rebote errado. Pega então. Falei, 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 fio. Volta pro gol, volta pro gol. Ah, mas volta pro gol, velho. Ah, vai tomar no... É que quando fica muito rápido, assim, nem adianta ficar no gol pra defender. Olha a velocidade disso. Tipo, como que defende um bagulho de 190 km por hora? É verdade, a gente já quebra o jogo um pouco, né? Ah, mano, muito forte, velho. Ah, Gi, ah, Gi. Ah, mas não dá tempo, velho. Ele fudendo. Oito segundos, oito segundos, quatro gols. Ô, louco. Pô, mas aonde que você fez tanto gol com a Envy, fio? Ah, artilheiro, amigão. Final do campeonato, só lembra dos números, só. Bom, mas tá ligado que a primeira eu te deixo ganhar pra você ficar confiante, né? Tipo, aí, ó, você já tá todo pimposo, tá parando pra comer, tá todo fechando. E agora você ganha, que você vai jogar sério e depois a gente... Isso, depois eu te panco na última partida. Nossa, sabe esses dias que eu me deparei fazendo, velho? O quê? Abri teu canal, fui ver aquele vídeo antigão lá da cebola, tá ligado, da roleta. Ih, meu Deus, matei de vídeo. Crimônio histórico, velho. Nossa, mas te falar que rachei o bico, velho. É louco? Lesoim, leso, lesoim. Que delícia. Não, aí eu não esperava que você ia dar uma arrochada na minha boca, né? É que você esqueceu que o Macri é mais rápido, né? Eu percebi que quanto mais fraco cita a bola, mais rápida ela vai, mano. Nossa, velho. Isso é viável. Mano, você percebeu que a gente deu, tipo, cinco toques até agora? E olha a velocidade que essa porra já tá... Ah, velho, nossa senhora. Ah, não, impossível, impossível, impossível. Não tem como, não tem como. A verdade é que você tá mais forte, né? Percebi agora, mano. Dei dois toques a bola... Olha aí, gente. Caralho, foi chute de baixo, ó. Que canalha. Nossa, eu não sei o bagual. Não, vamos ver a velocidade que ela fica aqui no kickoff já, ó. Ô, louco. Ô, louco, você não toma dedo, hein, mano? Filho, é aquela parada que eu falei, tá ligado? A cada partida o bagulho vai aumentando. Então agora... Ah, é? Não, isso... Repete o que deu de Robocop aí, do nada. Não, eu ia falar que eu vim despreparado agora, que eu não... Que isso, viado? Tá vendo? Eu não sabia que cada partida ficava mais rápido os toques. Olha esse chutezinho de merda, a velocidade que foi. 130 por hora. Não, ainda não, eu não esperei nada. Foi, tipo, senso comum ali do meu movimento, tá ligado? Quanto mais rápido, mais divertido fica, né? Pelo menos é meu pão. É, e mais difícil, né? É, pra caralho. É imprevisível, eu gosto de previsível. Ó, ó, tipo, agora fodeu aqui. Oi! Tu pegou, viado. Vai tomar um pão. Ô, 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 ô. Se acertou, eu tomo. Tomou, tomou, já era. Viado, não tem o que fazer. Quanto mais rápido, melhor eu fico, mano. Ah, isso aqui você toma. Tomou. Nossa, velho do seu, que bomba. Uau. Oh, levou, 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 levou. Ai, que chefe de merda. Viado, eu pergou um pinch mesmo. Levou. Ai, ia ser bonitinho, tá? Toma, tem a bola no meio, não dá espaço. Ah, que merda. Já entendi, já entendi. Mano, eu caí completamente no teu joguinho agora, velho. Meu Deus, porque aqui é uma barata tonta, pra um lado e pro outro. Fui, toma. O bom de chutar a bola assim é que, mano, se tu chutar na direção do gol, vai, mano. É, não, não tem como defender. Meu Deus, eu cheguei pra trás, mano. Hum, levou, desculpa. Desculpa, mas aqui, ó, bonito ainda. Ah, mano, eu trolei, velho. Aí não tinha nem o que fazer, mano. Calibrou, posicionou. Pem. Tá. Voltou pra mim. Nossa, mano, ia ser muito foda. Que merda. Mas não dá tempo de você fazer. Dá, dá, dá. Você não consegue dominar a bola aí. Não tem o que fazer, meu. Não tem. Ai, que caralho. O que que tu fez? Meu pai manja nos pinballos, mano. Olha essa porra. Mano, eu juro que eu não vi. Eu olhei pro lado, tava o gol feito. Nossa, você já fez um vídeo do pinball, lembra? Ah, nossa. Saudade, sim. Só tenho saudade de comer seu bolinho. Nossa, o pai manja dos pinballos. O pior é que eu tentei fazer isso, mas eu não achei que ia dar certo. Olha isso, olha. Ah, eu achei que não ia entrar. O laço da... Não. Ah, ô, que traição. Volta, volta aí, volta aí. Tá de boa, volta, volta. Aí, que até um merda. Devagarzinho pra ser mais gostoso. Vamos ver a quilometragem, R2. Fala pra mim. 18 quilômetros, hein, R2. Que humilhação, hein. Levando em conta que cada hit vai a 100 km por hora. Isso aqui, eu ficaria triste tomando esse gol. Isso é muito treceiro. Que que off de vagabundo, tá ligado? Que explodir. Olha lá, que verme. Nossa, pior que fodeu. Virou quase um gol a gol aqui já. Tô com medo do teu hit já. Tô com medo pra caralho. Não, como eu não vou jogar pra frente. Não sou burro. Vai ter que voar, já. Vai ter que voar, vai ter que voar. Ai, eu sou muito esperto, mano. Calma aí. Tô sem boost. Vem ficar o contrário. Já dei, bicuda isso aí. Ah, não, não bicuda, não, não bicuda, não. Não, eu tô très hard, eu tô très hard. Ah, não, não, não. Não vai fazer isso. Ah, Demiscript eu encontrou ali, velho. Olha ele tomando o cu, mano. Aqui você tomou. No! Ainda bem que é você jogando, mano. Tomou pra caralho. Ah, mano, o problema é que você treinou no office isso aqui. Treinei nada, mano. Quanto mais rápido, mais favorável. Mano, é treino jogar contra o Cyber? Fala a verdade. Não é nem treino, cara. Não é nem treino. Mas é aquecimento. É tipo um free play, né? Tipo, com essa velocidade da bola e tal. É como se não tivesse um cara jogando contra, mas você sabe a velocidade da bola. Esse é o mais dificuldade. Aqui é o primeiro gol, né? Vamos lá. É, gol cagado, que que off padrão. 1-7-1, 1-7-1 também. Não, não foi, não. 1-4-7. É fraco, né? É fraco. Tá, tá de boa. Mano, aqui eu consigo pegar a bucha antes de defender. Nem precisei defender, o cara errou. Não, 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 não. Nossa, irmão. A bola tá forte, o seu pai não fica no gol, ó. Foi papo de o quê? 4 toques, não foi? Por aí, no máximo. No máximo fácil. Foi dois, mano. Não contando. Como é? Nossa, não sei falar. Oi, esqueci como fala. Defendi. Ai, nem falei. Nossa senhora, você defendia? Bateu em mim, só que não defendi, véi. Pior que ia ser uma defesa muito bonita, véi. De pre-jump, era o pre-jump ali, ó. Oh, deixa eu bater. Nossa, você mandou um rei direct pro gol, filho. Tá, aqui não dá tempo de se fazer. Você vai fazer o quê? Pegar o boost? Olha que dá, filho. Ai, vai se foder, mano. Minha cara, como não, aí dava, né, mano? O cara se acostumou já com o moda. Eu sou fome de boost, mano? Não sou. Eu vou voltar a jogar sério, porque eu não quero perder senzão, tá? Tá de boa, tá de boa. Ai, se tivesse... Vou até pegar o boost aqui. Ah, filha da puta, né? Me errou. Vou botar isso do gol, véi. Ó, mantendo a posse de bola, filho. Nossa, eu tô mantendo a não posse de boost, véi. Ah, levou, 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 levou. Ai, vai voltar pra mim. Vai voltar pra mim. Vou dar mais uma bicudinha aqui, ó. Toma. Ah, fiz contra. Obrigado. Nossa, ele fodeu pra mim. Opa, fodeu. Ai. Ai. Mano, não sei o que fazer, véi. Tô nervoso. É isso, viado. Mano, aí que tá a diferença dos players. Você percebe? O seu toque não é tão objetivo igual os meus, tá ligado? Eu percebi isso já. Olha aí que toque objetivo. Vou até deixar. Filha da puta. Acertou mesmo? Caralho, objetividade, amigão. Quer saber como arrasta pra cima. Me comigo. Ah, bom que você não acerta isso nem fudendo. Tipo, só se tu nascer de novo pra tu acertar. Falei, eu falei, eu falei. Só se você nascer de novo. Só se você nascer de novo. Só se você nascer de novo. Você tá indo muito louco na bola. Ai, eu tô meio que atorando. Nossa. Objetividade, né? Você pediu. Você não pediu objetividade? Você conseguiu. Eu tô feliz por você, mano. Obrigado, mano. Tá melhor como player. Eu tô gostando de ver você jogar. Domina a bola aí, mano. Domina a bola em cima do seu carro. Eato, o que que é isso, mano? Tentou ir de estilo pinball, mano? Oh, levou pra caralho. Não! Epa, epa, epa. Aqui vai ter replay. Editor, eu sei que você não coloca muito replay, mas coloca isso aqui rapidinho. Não, eu não postaria esse vídeo se fosse você, tá? Esse aqui não sairia no canal, não. Esse gol aqui é pra fechar, meu irmão. Editor vai cortar esse take. Né, editor? Calma. Ai, fiz merda. Entreguei. Entreguei sem querer. Nossa. Não! Olha a velocidade dessa porra. Caralho, 300. Olha, por enquanto, pelo menos é jogável. Tem que aproveitar esses momentos. Não é jogável não, filho. Oi, me dá um bucha. Não dou. Ah, eu já tô nesse bucha. Mano, o pior é que eu vou te falar, velho. Porque eu sou teu amigo, velho. Aqui não adianta tentar ficar no gol, cara. Tipo, não tem como defender. Tipo, não tem, velho. Mano, só se tu for um deus. Se tu defender um bagulho aqui, você tá de parabéns, velho. Então, eu tô começando a achar que eu tenho que ir mais na bola mesmo. Tu passou a carro certa, velho. Não, mano, só dá pra defender se for bom, que nem eu mesmo. Ah, meia. Realmente bom nesse modo, né, velho. Olha lá. Olha esse chute, olha esse chute. Tá um coladinho por baixo de ti. Mas foi errado, mano. Você não quis fazer isso, velho. Como eu não quis? Eu não queria fazer o quê? Mano, quem quer chutar? Não, quem quer fazer um pinch? O que que eu queria fazer ali, então? O que que eu queria fazer? É que na minha cabeça não faz sentido o cara querer fazer um pinch com a bola pingando. Não tem porquê, tipo. É porque ainda lhe falta a noção de jogo, mano. Ah, talvez, talvez. Ah, pra você não, né? Só pra mim mesmo. Mano, eu juro que eu não achei que ia tão forte, velho. Porque eu tava muito lento, velho. Tô esperando que é o último segundo, velho. Olha isso. Ih, aqui é Mindvane. Tá vendo? Mas aqui já nem tem mais o que eu fazia, mano. Vai ficar pra terceira mesmo. Literalmente eu não tenho mais o que fazer, velho. Que isso? Toma! Team play, mano. Curtiu? Você gostou? Mano, já pensou que eu faço um Psyc ali, velho? Não. Nossa, essa bola é muito forte, velho. Sério. Mano, eu acho que não tem como dominar, mano. Não, mas é que ela ainda não tá rápido o suficiente, velho. É, ela ainda tá lenta. GG. Não, tá. Ai, Cyberzão. Vai ficar pra terceira mesmo, então. Não, hein? Não, essa daqui eu quero ver, tá? Aqui você tomou. Você tomou. Nossa senhora. Vai parar de me engolar. Bom que você give a posse, né? Isso que eu gosto. Nossa, eu give a posse e mandei rasteira. Nossa. Tá muito safezinho pra quem tá ganhando, né, mano? Mano, eu tô garantindo placar 20 segundos. Ai, fudeu, fudeu placar. Oi. Ah, mano, tô esperando chegar mais um pouquinho. Ah, mano, você é um bosta. Você é um bosta. Você... NOOOOO! Tá porra, irmão. Mano, se não tivesse bounce, ia ser o gol mais rápido do Rocket League. Fudeu. Ah, e no ar? Ah, eu tomei. Foda aqui. Não tem o que fazer. A bola é rápida. Ai, só que daqui é difícil acertar. Só se for muito bom. Oh! Hum, sumoscaço, sumoscaço, sumoscaço. Levou. Mano, aqui eu falei, né? A primeira foi pra dar entretenimento. Tá ligado que esses dois gols que eu dei aqui foi pra render mais partida, né? Pra dar mais minutagem de vídeo e tal. Ah, não, eu não acho que seria isso não, mano. Quem ganhar aqui, 100 reais, né? Sem pila na conta. No caso, sem pila na minha conta, né? Se quiser, eu já te mando minha chave Pix aí, se quiser. Manda aí, manda aí, que eu mando pra você e depois você devolve pra mim com 100 a mais. Vai, agora você tá contemplando a bola na velocidade máxima, fio. Máxima do máxima do máxima. Sim, sim, sim. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, ó. Não, mesmo. Aqui, mano. Mano, aqui foi dele. Aqui não deu o que fazer. Começou. Mano! Caralho, não foi isso. Vai, você tem que chute. Eu não posso nem puxar. Nossa, não. Impossível, impossível. Mano, é tipo, humanamente impossível ter uma reação pra tirar isso, velho. Olha essa porra. 207 por hora. Impossível, galera. Tu não espera, porque é um chute normal, velho. Caralho. Mudido. Olha esse pré-flip. Vou até deixar o replay aqui pra você contemplar, tá? Não foi um gol como... Ó. 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 Ó, Madi. Rei de miras ainda, assim. 192, mano. Dois toques na bola. Duas bolas no toque? Duas bolas, fico. Eu sou das bolas? Oi. Nossa, mano. Meu Deus, é o Tafarel que eu tô jogando. Mais uma. Puta, hein, que pariu. Mano, o meu carro é que eu pariu no gol, velho. Tem um forte que a bola fosse. Tá, R2. Isso aqui eu não perco. Isso aqui eu me gajo, né? Mano, eu peguei o ritmo da bola. Antes de quem perde, dá uma analisada na velocidade disso. De verdade, calma. Dá um hitzinho. Dá uma analisada. Tá. De coração. Analisa. De coração aqui, então. Ô, louco. Cara, pai. Não, eu tô sem gracinha agora, mano. 140. 140 e eu segundo toque na bola. É, exatamente. Não foi um chute forte, velho, caralho. Não, você errou, você errou. Tá muito forte. Nooooh. Você errou muito, velho. Eu achei que ela ia bater no teto. Ela não bateu, velho. Ai, caralho. Será que dá pra fazer? Nossa senhora, que fiado. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Não dá nem pra pensar em pegar isso aqui. Mano, o Boomer não tem nada. Nooooh. Boomer. Não, agora você percebeu que não tem nada a ver com o Boomer, né? É. Ah, velho. Que cara, baia do caralho. Eu gosto, velho. Não foi a intenção, tal. Eu só queria chutar na back e dancar isso. Cara, com bounce. Deu 244 com bounce, velho. Com bounce. É, aqui virou gol a gol, já. Nossa, eu não sei o vídeo. Meu Deus, foi pro gol isso. Não, mano. Não dá nem pra dominar, viado. É muito forte. Cara, eu acho que nem adianta pensar em defender isso. Porque eu não sei se tem como. Olha o bago que você vai tomar, viado. Você vai tomar o bago. Toma! Mano, só que eu estou esterrando, velho. Defendi. Tá bom, cara. Mano, foi ter um foi um tiro, velho. Nossa, por mim veio a tua instalação da bola. Eu tentei dar um pré-jump, mas você joga na minha traseira. Ixi. Ixi. Joguei na tua traseira, rapaz. Jogou, mano. Dá ele. Quer fazer o máximo que der? Tipo, vamos chutar a bola pro lado. Tipo, uns 10 toques ali e a gente chuta pro gol depois. Só pra ver como é que fica. Fechou, 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 fechou. Só um pouquinho, só um pouquinho. Boa, 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 mano. Vai lá, chuta pro lado, hein? Não é pra fazer o gol, não, mano. Toma. Oi, tá vindo pro gol. Tá vindo pro gol, cuidado. Mano, vai tomar o gol! Não, eu não vou ter, então. Você fez sem querer. Você não disse que era o cara... Você não era o técnico da gameplay aí, ó. Sim, mas é o que eu falei pra você. O cara que tem estrela, ele faz gol sem pensar, velho. Não, vamos carregar o chute, então. Vamos carregar o chute. Mas vamos, vamos. Um pouquinho só, um tiquinho só, um tiquinho só. Tá, vai lá. Ah, mas a bola tá indo pra ti. Pode dar o chute aí, pode dar o chute pra parede. Ó, fica no gol, que eu posso chutar pro gol sem querer. Aqui, 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 aqui. Toma pra você aí, ó. Boa, boa. Boa, boa, boa. Ah, você foi todo cuidadoso pra não fazer o gol, mano. Fiquei sem sentido, né? Tá, mãe, que eu vou mandar pra você do jeitinho que você gosta, mãe. Nossa! Olha o balde do bagulho, já tá indo pro lugar errado. Ó, vou mandar pra você, vai direto pra ti, ó. Toma. Dá pra dar mais um, na verdade. Tá, mas cuidado o gol, né, mano. Não, tá de boa, não tá indo pro gol. Uh! Não tava aí. Eu falei, eu não vou fazer gol em ti na traiçoeiragem, filho. Pode pegar. Você tá querendo, você tá querendo agora. Não tô, não tô, não tô. Pode juntar pro pariu. Mano, eu tô reto pro gol. Ó, vou até deixar aberto aqui, ó. Porque eu confio que você não vai fazer isso. Você confia, né? Eu confio. Ó, vou até deixar aberto porque eu sei que você não é traiçoeiro. Mano, o erro do homem é confiar no homem, véi. É isso que eu... Aí que tá, véi. 350, viado. Eu tava do meu gol. Olha isso, mano. Assim, mas você não pode confiar nos outros assim, não, R2. O que é que eu não sou? Não falo mais contigo. Não, não falo mais contigo. Vai lá, vai lá, pega teu boost e fica na boa. Nem irrita essa bola. Boa, mano. O que foi pro teu gol? Nossa. Mano, tá muito rápido. Tá muito rápido, tá muito rápido, tá muito rápido. Meu Deus do céu, véi. Pra mim, o balso tá lagado, véi. Tão forte que tá, véi. Tipo a bola da minha com uma tele... Ô, levou. É isso? Ela não dá uma teleportada ou eu tô chapando? Ah, dá, tá pra caralho, véi. Nossa, eu não sei o que você tá fazendo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, véi. Ah, véi. Mas tá muito difícil fazer gol. Agora, cara. Fudeu. Mano, não vai, véi. Que merda. Vou pegar meu boostzinho aqui. Não, não, não. Não pensa demais, não. Não pensa demais, não. Ah, relaxa. Aqui, ó. Ó. Nossa. Mano, tá meio louco, véi. Mano, tem que ir louco, porque se der espaço, o cara pensar de mais pra chutar. Juro pra ti, eu não faço ideia pra não chutar no gol, véi. Eu também não. Eu só encosto nela. Eu torço com uma hora entre. Eu tô jogando o jogo de azar aqui. É a Blaze do Hot League. Ah, fudeu. Ah, eu devia ter agressivado. Nossa, no travessão. Mano, eu não sei o que fazer, véi. Porque você... Volta muito do lado. Cara, será que pode bugar o jogo? A bola fugir do mapa? Sei lá, véi. Olha isso, porque tá muito quase. A minha já tá fugindo, véi. Literalmente. Sim, ela sai e volta do mapa. Ah, volta pro meu gol. Meu Deus. Não, relaxa que ela volta umas três vezes, mano. Olha, bugou. Oxe, tu parou a bola, viagem. É, tu viu? Eu dominei a bola, véi. Ah, não. Levou. Ah, não. Não, levei. Caralho, levei. Fudeu. Ah, mano. Por caralho, mano. Mano, eu só quero fazer um gol, véi. Ah, mano. Não faz sentido. Não faz sentido. A direção dela não faz mais sentido, véi. Simplesmente não faz mais sentido. Ela vai pra onde quer. Tipo, ela tá batendo tantas vezes nos mesmos balsos que ela, mano, tá perdida, véi. Torro! Mano, vamos ver a velocidade. Eu juro pra ti que eu não vi nada. Ou 800. Mano. Véi, eu acho que eu nunca vi um bagulho tão rápido. Eu tô falando sério. Eu nunca vi isso. Mano, tu já viu isso? Mano, não. 800 sei lá quantos, véi. Tá porra. Nem com mod, eu acho. Não, eu não falo mais, véi. Não falo mais. A amizade acabou nesse vídeo, tá? A amizade acabou, acabou, acabou. Eu quero que você leve isso aqui com uma reflexão pra você. Filho, eu não escuto mais uma palavra que sai dessa sua boca suja. O maldito homem que acredita no homem. O maldito homem, mano. O maldito homem, véi. Que sirva de reflexão pra você daqui pra frente. Ô, louco, mano. Quer tentar de novo a velocidade máxima? Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos. Pode ser. Lança a bola aí na parede. Lança a bola aí na parede. Tá, tá bom. Poxa, eu tô mandando na parede, mano. Olha. Não quer mandar na parede. Olha. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. É o karma. É o karma. Se isso não for karma, eu não sei o que é, véi. Porque as duas eu tentei fazer o gol. Não, é que deu e já julgou, né? Deu e julgou e tá mostrando aí qual lado ele ficou a favor, né? Exatamente. Toma aí. Nossa, julgou mesmo. Não, pior que julgou mesmo. Que isso? Tá indo a direção do teu gol ainda, véi. Eu tô contra o R2 e forças divinas. Cara, o legal é que o toque mais fraco dessa partida já é tipo mais forte da primeira, tá ligado? Não irônico. É muito ridículo, né? Nossa. Não tem nem o que fazer, véi. Não, não tem. Tipo, eu fiz o flip, mas tipo, eu tinha que ter feito o flip antes de você chutar pra dar certo. É, aqui eu lascou. Lascou mesmo. Lascou mesmo. Caralho, do zero segundos, filho. Toma. É impossível que eu fiz isso, mano. Olha isso, mano, foi tipo, três hits na bola, sei lá. Cyber, falou, falou, falou e eu só tô no aguardo sem, ó. É, vou ter que pagar, né, mano? É foda, véi. Bola rápida da desgraça, véi. Será que o máximo do jogo é 350km? Não. O que a gente fez ali? Cara, te falar. Eu já gravei com o Cyber, então o seu resultado aqui, como a gente tá no final da partida, não é spoiler. A gente fez muito pouco gol nessa última. Ó, sim, eu fui dominar pra cima pra chutar a bola, a bola tava indo pro gol. Olha isso. Foi a 140km, ó. Caralho, caralho. Mano, eu fiz com o Cyber, a gente fez tipo, três gols nessa partida aqui. Então, tipo, demorou muito pra sair gol. Quando saiu, foi tipo, mais de 800km por hora, véi. 800km? 800km. Tava bugando, pro Cyber tava bugando. Tipo, pra mim também, a bola não ia com força, ela teleportava, literalmente. Caralho. O Cyber, como tava meio lagadinho, pra ele a bola tava saindo do mapa. Isso aqui foi muito rápido, véi. Mas porra, saiu do mapa 800km, isso aqui eu nunca vi. É novo esse plugin, né? É novo. Mais ou menos novo, mais ou menos novo. Tipo, lançou esse ano, tá ligado? Não, virada não toma, é difícil tomar essa virada. Eu sou muito consistente aqui no gol. Ó, tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou, tomou. Nossa! Caralho. Não, tive classe, tive classe. Pode falar, pode falar. Olha que homem elegante. Olha, olha o olhar do McQueen. Olha esse olhar. Não, realmente, você tá mudado no novo player, mano. Isso aí te fez um novo player. Que novo avatar. Comenta aí o que você acha do avatar novo da R2, hein, rapaziada. O que que tu achou, mano? Tu gostou? Eu gostei, eu achei melhor que o outro. Me dá mais medo também de jogar conta com o R2 com essa foto. Você me entende? Bom, como eu disse, né, eu vou te mandar o 100 e você me manda 200 com 100 a mais, né? Mano, pelo menos em tese perder dinheiro eu não perdi. Eu tô pegando os 100 do Cyber e eu tô repassando pra ti, tá ligado? Você ganhou do Cyber, bonito. Eu ganhei do Cyber, então o dinheiro que você tá ganhando é dele, hein. Agradece a ele aí, mano. Brigadão pelos 100 reais do Cyber, muito grato. Eu sou o R2 e bom, se você gostou desse vídeo, eu vou te recomendar mais dois. O de cima é o último vídeo que eu postei aqui no canal. E o de baixo é uma bola que eu achei nos arquivos do jogo, ó, bola e xe. Onde eu desafio vários youtubers, incluindo até mesmo o Firewall. Mas bom, mano, a recomendação tá aí, velho. Falou!